Estão bem dispostos, Lama? Infelizmente estamos quase a chegar ao final do concerto Não vamos já, já, já embora, mas estamos quase a chegar ao final Antes de mais, muito obrigado por estarem conosco esta noite Uma grande salada de palmas por vocês Só conseguem isso! Só conseguem isso! Vamos lá! Malta, a próxima música! O teu nome da nossa banda chama-se Viver à toa E nós gostávamos que vocês cantassem ao frão connosco Pode ser? Ok, John, vai para o frão Não fodeu o quê? Esta é a vossa parte Eu quero viver à toa Pode ser? Para lá No fundo eu quero Eu quero viver à toa É fácil! Só vocês, bora lá! No fundo eu quero Eu quero viver à toa Até para vocês viver à toa Até para vocês viver à toa Para poder contar Para poder contar Aventuras e histórias Colecionar-me mais À noite quero sair De dia quero dormir Quero descer e partir Eu quero um carro que voa Que às vezes desbola Não fodeu o quê? Não fodeu o quê? Eu quero viver à toa Eu quero viver à toa Mas eu quero ouvir Eu quero viver à toda Eu quero viver É uma vida melhor Ser senhor e doutor E encontrar o amor Que passe a vida comigo É cuidar com um sorriso Dentro do que preciso Fingir que tenho um juízo De um nome decisivo Eu quero caro que vire A casa inexpulada No futebol Eu quero é cuidar Tudo bom que vire tudo lá Eu quero ouvir Tudo bom que vire tudo lá Tudo bom que vire tudo lá No futebol Eu quero ouvir Eu quero viver à toda Eu quero ouvir 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 Eu quero ouvir